Música Dois motociclistas morreram em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira, entre eles, um PM do 26º Batalhão de Santa Maria. O acidente ocorreu em frente ao posto da PRF, na BR-040. Segundo testemunhas ouvidas pela PM, o militar Edivan Pereira de Souza, de 44 anos, deixava o serviço em uma moto, quando foi atingido de frente por outro motociclista, Ricardo de Almeida da Silva, de 26 anos, que trafegava na contramão. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Em nota, a Polícia Militar afirmou que se solidariza com a dor dos familiares e que o PM será sempre lembrado pelo seu profissionalismo. Essas e outras notícias você acompanha no portal do Jornal de Brasília. Aproveite e inscreva-se no nosso canal no YouTube, youtube.com.br canal JBR.